Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vai ter festa! Botafogo coloca a roda de samba no pré-jogo contra a Juventude pelo Brasileirão. O Botafogo tenta trazer atrações extracampo para o torcedor. O Samba 7, grupo musical formado por botafogenses, fará uma roda de samba no setor norte do estádio Newton Santos às 9h45 deste domingo. Essa é uma das ações promovidas pela diretoria para a partida contra o Juventude, válida pela quarta rodada do Brasileirão. Mas Jorge Braga destaca a autoestima da torcida do Botafogo e revela a meta. 40, 45 mil sócios torcedores, o Samba 7, ficou famoso no ano passado. O grupo tocava em bar na zona sul do Rio de Janeiro durante, e depois dos jogos do Botafogo na Série B. Era comum que muitos torcedores saíssem do Newton Santos e fossem ao local para aproveitar vitórias na roda de samba promovida pelos botafogenses. Agora, a roda será realizada de forma oficial. O Samba 7 e a diretoria fecharam a parceria, e o evento ocorrerá dentro do Newton Santos. A roda de samba é uma das tentativas da diretoria de trazer a torcida para dentro do estádio e angariar mais sócios torcedores.